Tu vai cavar e vai achar, Isaac Tu vai semear e vai colher, Isaac E ainda que o homem queira te arrancar do lugar onde Deus te colocou Ele prepara o teu crescimento em outro lugar, Isaac Aonde tu pisar a planta do teu pé, Isaac, já está determinado Tu irá crescer, tu irá crescer, tu irá crescer E Deus falou pra Josué Todo lugar que pisar a planta do vosso pé Será o vosso pé Estou sentindo aqui a autoridade de Deus nessa noite, pastor Osnir Nagarasté, Isaac, tu está em gerar Mas Abimelec não vai te matar não, Isaac Você está em gerar, mas os filhos teus invejosos não vão ficar Com aquilo que é teu Deus está projetando o teu crescimento mesmo em gerar Aleluia Lugar de passar Eu quero orar por ti agora Você que está lá atrás estendo a mão pra cá Mas eu quero fazer um convite Temos alguém aqui hoje, pastor eu parei na caminhada Eu estou parado, eu estou parado Mas hoje eu senti Deus falar comigo Eu quero voltar pra Jesus Eu quero voltar para os caminhos do Senhor Temos alguém aqui, levante a mão com um sinal Você que hoje quer se reconciliar Você que hoje quer voltar para os caminhos do Senhor Temos alguém? Temos alguém? Pra entregar a sua vida pra Jesus E aceitá-lo como salvador Temos alguém? Temos alguém? Temos, então oramos ao Senhor Eu não vou orar Eu vou dobrar meus joelhos Porque eu vim aqui nessa noite como Isaac Eu quero também o meu milagre Pastor Osni Vamos orar ao Senhor Alguém precisa estar à frente? Venha à frente Nós vamos orar para o Senhor Aleluia Glória ao Senhor Isso Saia do seu lugar Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Aleluia Aleluia Glória Glória Se atenta a mim Ouvir a Deus Deus te abençoe Ouvir a Deus Ouvir a Deus Ouvir a Deus Deus te abençoe Atu Ouvir a Deus Deus te abençoe Sei que é das mãos que agora vamos lá O que eu tô na rua que eu vou falar É a cantar que nunca é Sei que é de propensão que eu tenho a dar Nem que eu sei, né irmão Nem que eu sei O meu profetizar Sempre a nossa serão O que eu tô na rua que eu tô na rua Nem que eu sei Nem que eu sei O que eu tô na rua que eu tô na rua O que eu tô na rua que eu tô na rua O que eu tô na rua que eu tô na rua Nem que eu sei O que eu tô na rua que eu tô na rua O que eu tô na rua que eu tô na rua O que eu tô na rua que eu tô na rua O que eu tô na rua que eu tô na rua O que eu tô na rua que eu tô na rua que eu tô na rua E aí